A encenação da Paixão de Cristo em Ponta Grossa conta com 120 pessoas, entre técnicos e atores. Além disso, são duas horas de espetáculo, começando às 8 da noite, terminando às 10 horas. Nós vamos conversar agora com Fábio Ferreira, que é diretor do grupo Pássio Cristo e também do espetáculo. Como vai ser a encenação de Cristo neste ano? Este ano nós vamos fazer um enfoque maior com Jesus Cristo nos seus milagres, na vida pública, e depois a história que todo mundo conhece, a história da crucificação e morte, e depois a ressurreição. E dentro do espetáculo, vocês têm alguma surpresa reservada? Com certeza. Vamos fazer várias cenas com interação com o povo que vai assistir. A cena da multiplicação dos pães vai ter uma interação, Jesus entrando em Jerusalém, vai ter outra interação, e depois no final uma surpresa que vai emocionar várias pessoas. O espetáculo será na frente da Estação Saudade, no centro de Ponta Grossa? Isso mesmo. Gramado da Estação Saudade, ao lado do Shopping Popular. Aguardamos todo mundo a partir das 20 horas da manhã. Espetáculo gratuito? Com certeza. Gratuito e para a família, né? Feito para a família, prometendo muita emoção para todo mundo que for assistir. Muito obrigado. Conversamos com o Fábio Ferreira. E agora vamos falar com o Antônio Henrique Sovinsky, que fará o papel de Jesus Cristo. Emociona fazer esse papel? Bastante. É emoção cada ano, é uma emoção diferente. Por mais que já não seja a primeira vez, mas é diferente. E é um orgulho poder fazer esse papel. Não é uma situação comum. Ou seja, você tem a admiração dos colegas e ao mesmo tempo todo um grupo de pessoas trabalhando em prol de um momento maior, que é o momento da ressurreição, que simplifica e resume toda a fé católica. É responsabilidade demais? É uma responsabilidade muito grande mesmo. É um grupo que a gente já está com esse grupo há bastante tempo. Conhecidos, parentes. Temos pessoas de 80 anos, nenês de 6 meses participando com nós. É emoção, assim, que agora, assim, que está chegando mais perto, é até difícil de poder explicar qual que é a emoção. Muito obrigado. Conversamos com o Antônio Henrique Sovinsky, que faz o papel de Jesus Cristo, a encenação da Paixão de Cristo em Ponta Grossa. E também conversamos com o Fábio Ferreira, diretor do grupo Pássio Cristi, responsável pela encenação que será feita no centro da cidade. Ney Herman para o Jornal da Educativa. Uma feliz Páscoa a todos.